Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana do canal Giovana Artes em Crochê. Desde já te convido, se ainda não for inscrito, para se inscrever no meu canal, fazer parte dessa família Giovana Artes em Crochê, para ela cada vez mais crescer. Deixe seu like, seu comentário, que é muito importante aí para mim. E também não se esqueça de se inscrever no canal do meu irmão Nis Teguibak. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário, eu vou fixar no topo, para vocês irem lá dar uma forcinha, tá bom? Vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos deles, escreve lá, deixa o comentário, que a gente vai ficar muito feliz. Eu vou mostrar para vocês a minha produção do mês de novembro. Eu já entreguei alguma coisinha, mas consegui deixar as peças aqui para mostrar, que a do mês de outubro não deu tempo, né? Daí essa do mês de novembro. Eu vou mostrar para vocês somente as peças que eu fiz nesse mês de novembro, tá joia? Então eu vou começar com o trilho de mesa. Eu produzi ele perto do dia de finados, essa foi a primeira peça, bem no comecinho do mês. Esse vídeo vai para vocês sábado, mas eu já estou gravando já, certinho. Porque já vai ter gente que vai vir buscar a coisa, então eu ia ficar com o vídeo muito desfalcado. Ó, eu fiz esse trilho de mesa, ele é espiral, ele é um tapete espiral ou caminho de mesa. Muito bonito, né? Tem vlog de todos esses trabalhos aí no canal, só para dar uma pincelada aí para vocês. Eu utilizei barbante número oito cru, barbante azul royal, número seis, e fiz a flor viciadas em crochê. Ficou muito bonito esse tapete, ficou bem grande, eu gostei bastante. Depois eu vou colocar aqui no banco para vocês darem uma olhadinha nos trabalhos. Daí eu fiz também, pessoal, este joguinho aqui, ó, de suplá de Papai Noel. Gente, ficou divino. Quando eu fiz o vlog eu não tinha costurado, mas agora já está tudo costuradinho, tudo certinho. E eu não tive tempo de ficar oferecendo, eu ofereci só para uma ou outra cliente. Mas eu espero vender esse mês aí, esse jogo de suplá, tomarei que eu consiga. Ele é duas peças, ó, duas pecinhas, três, quatro, cinco, e seis. Fica meio amassadinho, que estava dobrado, né? Eu fiz pela videoaula da Cidinha Crochê. Deixei o vlog aí para vocês. Gente, eu achei divino esses papais noéis aqui. Daí fiz essa toalha redonda, é a toalha frasão, ó, também, nas cores natalinas. Aqui daí a cliente coloca o enfeite aqui no centro, né? Daí fiz com oito flores catavento modificadas, da Edilene Fittipaldi. E o modelo de toalha também é da Edilene. Nas cores cru, vermelho, verde, bandeira, todos os guardantes número seis. Eu vou na praia e vou na casa. Vou passar na casa de uma cliente que ela me pediu para olhar uns trilhos de mesa. Quem sabe ela quer ficar com alguma coisa, né? Daí tem esse trilho de mesa aqui divino. É o trilho de mesa Beija-Flor do canal Mari Souza. Gente, é maravilhoso. Muito bonito. A gente manda, sim, nas fotos para as clientes, mas elas não conseguem imaginar o quanto que é linda a peça pessoalmente. Porque na foto é uma coisa, mas pessoalmente é muito bonito as peças de crochê. As minhas peças são todas muito bem arrematadas. Como eu sempre venho falando aí para vocês, que o capricho no acabamento, em tudo, é muito importante. E, gente, é maravilhoso, ó. Ele é todo cheio de pontas, esse trilho de mesa. Perfeito. Eu não sei como é que está aqui ainda. É porque eu não tive tempo, assim, de oferecer bem, igual eu sou acostumada. Que, às vezes, eu pego uma manhã, uma tarde, só para mim falar com as minhas clientes. Mas está bem corrido para mim. Daí, então, não dá, né? Chega o final de ano, já é corrido. Ainda a gente resolveu mexer lá com a pintura da casa da pai, que foi reformada. Ficamos um pouquinho mais corrido ainda. Mas a gente vai conseguindo fazer um pouquinho de cada coisa, né? Dá tudo certo. Daí, eu fiz esse trilho de mesa aqui, ó. Pelo crochê da Gil. Também achei ele muito bonito. Ele tem um metro de comprimento. Vermelho, cru e branco. E o barroco premium aqui nas folhas. Tudo barbante número 6. A pérola do miolo é número 6. Achei ele muito fofinho. Rápido de fazer. Super econômico. Fiz esse também, neste mês de novembro, aí, para vocês conferirem. Daí, eu fiz o joguinho de suplá. Até vou colocar aqui mais perto. Do Pablo Crochet, ó. É o suplá Luna. Maravilhoso também. Já teve pessoas me perguntando o preço. E... Isso aqui é de outra cor, né? Mas muito bonito. São seis peças, olha. Seis pecinhas que eu fiz. Esse suplá é o de número 3. Quatro. Cinco. E seis pecinhas. O jogo com seis, né? Então, fechou. Daí, pessoal, eu fiz esse tapete aqui de pia para a minha cliente, porque eu tinha a tampa do Vasco, eu tinha vendido a bolsa. Eu já tinha essa tampa aqui, ó. Daí, ela me pediu esse tapete. Eu já estou gravando, porque ela também já vem buscar. Então, já estou gravando para vocês verem aqui. Fiz esse tapete. E também fiz este joguinho aqui de banheiro. Esse é o encaixe do vaso, que é o jogo mague com o bico da Discordia, que até participei da hashtag Amigas da Logan. Ele é nas cores cinza. Rosa, tipo um fluorescente. Essa é a tampa do vaso, ó. Barroco multicolor, bem clarinho nas folhas. Pego na número seis, no miolo. Esse bico da Discordia, eu sou apaixonada. Ele é maravilhoso. Eu até estou pensando em fazer mais jogos com esse bico aqui, mais para frente. Ele é com três peças, esse jogo. Ficaram tudo peças bem grandes, muito bonitas, ó. Esse aqui também é o tapete. Esse é o tapete da pia, ó, pessoal. Que lindo. Já está vendido. A minha cliente também, daqui a pouco já vai pegar. Eu tenho também essa encomenda aqui, né, que eu já terminei. Já vou entregar seis paninhos de prato. Eu fiz o vlog agora, por último, para vocês. Esse aqui com rosa pink, a estampa de cachorrinho. Tenho esse aqui, ó, na cor salmão. Com essa estampinha aqui de uma cestinha, muito delicadas de paninho. Lembrando que são panos que eu comprei estampados. E somente passei o crochê, tá? Eles são panos estampados, ó. Fiz o bico de coração. Deixei o link de cada bico na descrição do vídeo. De cada peça na descrição do vídeo dos vlogs aí, para vocês acompanharem a videoaula. E se quiser fazer, faze, hein, tá bom? Olha que lindo esse aqui, azul. Tom sobre tom, muito bonito. Daí eu fiz esse kit com dez paninhos. Ó, tem muita gente que não viu ainda, né? Esse aqui também entrou na minha produção mensal. Estou finalizando também o jogo de banheiro, mas ele não vai entrar neste vídeo, que eu já fechei hoje. Para me mostrar para vocês aí. Vai ao ar sábado. Porque daí, antes que elas venham buscar e eu fixei o vídeo, já resolvi mostrar, ó. A estampa da galinha, da angola. Aí esse barrado de tulipa também é um charme, né? Muito fofinho. Eu tinha só uma sobrinha de laranja, deu para fazer. As tulipinhas ainda sobrou porque é um barradinho muito econômico. Esse barrado aqui também eu me apaixonei por ele. Essa linha de brilho também é linda. Essa estampa maravilhosa. Essas cores muito bonitas desses panos bem vivinhas. É um verde bem vivo, um amarelo bem vivinho, um laranja bem vivinho, um rosa bem vivinho. Maravilhoso. Gente, eu me apaixonei. Eu estou com mais dez panos desses coloridos aqui para passar os crochêzinhos. Mais para frente eu vou fazer outra produção de panos. E daí o último, não menos importante, este paninho da oncinha. Com um barradinho branco. Então, pessoal, essa aqui é a minha produção. Eu estou contente com o resultado. Eu também fiz um jogo com 22 toalhinhas. Aquela surreal entra também na produção desse mês. Rosa bebê com rosa pink. E um jogo que eu já tinha a tampa do vaso. E fiz um mini tapete para presentear a mesma pessoa. Que, inclusive, eu vou deixar a foto do jogo de duas peças. E das toalhinhas no final do vídeo. Porque eu já entreguei mais. Eu fiz 17 toalhinhas. Daí a cliente me pediu mais sim. Daí eu completei o jogo com um mini tapete. Que eu já tinha a tampa do vaso. Que é o jogo Gil, laranja com tons de marrom. E dei de presente para ela. Esse já foi, né? Vou deixar no final do vídeo. E os outros que vocês viram aqui. Vocês já viram, né? Então, eu não vou deixar a foto. Só vou deixar daqueles outros dois. Então, o que entrou na minha produção? Qual foi a minha produção mensal? 22 toalhinhas. Surreal. Um mini tapete do jogo Gil. Que a tampa do vaso eu já tinha. Só completei. Daí eu fiz também este jogo aqui. Cinza com rosa de banheiro. Com três peças. Fiz o tapete da pia do jogo Icenza. Que é caramelo com vermelho. E bordou tom sobre tom. E eu fiz o tapete da pia. Porque eu já tinha a tampa do vaso. Que é uma encomenda. Fiz dois jogos de suplá. Este aqui, Luna. E o outro de Papai Noel. Que foram prontas entregas. Do canal Crochê da Gil. Fiz esse trilho de mesa beija-flor. Muito lindo. Do canal Marisousa Crochê. E também fiz, pessoal. Aquele trilho de mesa espiral. Que eu não tinha comentado. Mas fiz pela videoaula da Vanessa. Do ateliê Vanessa Marcones. Mas todos eles têm vlog. Tem link na descrição do vídeo. Abaixo ali pra vocês. Tem uma setinha. Abaixo tem todas as informações. Material que eu utilizei. Se é uma pronta entrega, uma encomenda. Da onde que eu tirei a videoaula de tudo. As cores. A numeração da agulha. Todas as informações. Eu sempre procuro deixar no link da descrição. Pra ajudar vocês aí. Que se quiserem fazer uma peça. Que achou muito bonita. Se inspirou. Vocês não precisam passar trabalho. Só vão lá naquela descrição que eu deixei. Que lá vocês já são redirecionados. Para a videoaula de todas as peças que eu faço. Eu trago o vlog. Mas eu trago também o link de tudo. Pra mim poder ajudar vocês aí. O máximo possível. Que eu puder. Se não tem link de tudo. Eu explico bem como que eu faço. Também costumo explicar a distribuição de cores. Quando eu faço mudança. Porque muita gente só ouvindo falar. Quantas carregas vai de cada cor. Já consegue fazer. Então por isso que eu trago esses vlogs aí pra vocês. Pra inspirar também. Pra mim a produção foi boa. Não foi ruim. Porque eu tinha bastante coisa pra fazer. Aqui só tal que eu produzi esse mês. Bem lembrado. Tá? Tem coisas que eu nem publiquei ainda. Nas minhas redes sociais. Porque eu não tive tempo. Já que eu já fiz faz um tempinho. E nem publiquei ainda. Mais devagarinho a gente vai colocando a casa em ordem. E aí vai organizando tudo. E tá tudo correndo dentro da maneira do possível. Eu sempre procuro trabalhar dentro do possível. Eu nunca procuro fazer um impossível. Porque isso eu sei que eu não dou conta. O que que eu faço pra mim me organizar? Eu dou prioridade pras coisas mais necessárias. Tá? O que precisa realmente de prioridade. E daí as coisas que podem esperar. Eu deixo elas esperar um pouco. E quando eu tenho tempo eu vou lá e faço. Então eu procuro estar sempre produzindo. Nunca deixo de produzir. Às vezes eu tenho compromisso pra fazer. Não dá tempo de produzir. Prego de fogo aí na produção. E já vou adiantando os vídeos aí pra vocês. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Na minha opinião sim. Eu fui produtiva. Tudo que eu faço pra mim é lucro. Eu não fico me martirizando. Porque tinha que fazer isso e não deu tempo. Tinha que fazer aquilo e não deu tempo. Não. Eu sou muito grata por tudo que eu consigo fazer. Porque o meu tempo ele é curto. Mas eu consigo me organizar bem. E até hoje tá dando tudo certo. E acredito que vai continuar dando certo. Se eu continuar trabalhando dessa maneira. Então pessoal. Nem sempre dá pra gente fazer tudo que a gente quer num dia. Mas a gente tem outro dia novinho em folha. Pra gente tentar outra vez. E a vida é assim. Um dia de cada vez. E a gente tem que acordar e brilhar. Tem que acordar e trabalhar. Que o resultado ele vem. Não precisa ter pressa também. Porque não adianta você ter pressa. Você só vai ficar estragando sua saúde. Tanto mental como física. E não vai adiantar de nada. Vai acabar te atrapalhando. Te atrasando nas suas funções. Eu costumo o que dá tempo eu faço. O que não dá eu faço depois. Mas eu costumo sempre me organizar. E tá sempre na ativa. Sempre trabalhando. Agradeço a Deus pela saúde que eu tenho. De poder trabalhar. No que eu gosto. Porque o que eu gosto mesmo é de crochê. Então eu sempre dou um jeito. Ele sempre faz parte da minha vida. De uns anos pra cá. Depois que eu parei de trabalhar de professora. O crochê eu nunca mais larguei. Então a mensagem que eu deixo pra vocês. Seja sempre grato por tudo que você tem. Por tudo o que você conquistou. Não importa se é pouco. Se é bastante. Vamos falar da produção de crochê. O importante é pra conseguir produzir. Tem itens pra vender. Tem itens vendidos. Graças a Deus. Eu tô mais é que feliz. Porque pra muitos pode ser que eu produzir bastante. Pra outros eu produzir pouco. Mas pra mim eu produzi o que eu consegui. Na medida do possível. Então tem um pensamento positivo sempre. O pensamento positivo. Ele atrai coisas positivas. Foque na sua vida. Ela é uma só. O importante é a sua passagem aqui na terra. É o que você faz aqui de bom. É a mensagem. É a lembrança que você deixa de bom aqui. Então você tem que viver a sua vida. Independente de quantos anos aí tem pra viver. Tem que sempre procurar focar nas coisas positivas. Dar valor. As coisas mais simples da vida. Essas o dinheiro não pode pagar. Então pessoal. Seja grato. Seja mais grato a Deus por tudo. E essa mensagem que eu queria deixar pra vocês aí. Não se preocupe tanto com o que você produziu ou deixou de produzir. Se preocupe em produzir com qualidade. Paguei que as clientes sempre voltem. Pra que elas sempre procurem vocês. Seus produtos. Tá bom pessoal? Então. Agradeço a todos pela presença. Reforço mais uma vez. Pra você que ainda não é inscrito. Pra se inscrever no meu canal. Deixar seu like. Seu comentário. Também se inscreva no canal do meu irmão. Mr. Ibaque. Que a gente vai ficar muito feliz. E a nossa família aí vai cada vez mais crescer. Então boas produções pra vocês aí. Que até o Natal a gente ainda tem tempo pra produzir. Boas vendas. Tudo de bom mesmo na vida de vocês. É isso que eu desejo. Porque eu sou muito grata a cada um que tá aí do outro lado da telinha me assistindo. E o que eu desejo do fundo do meu coração é sempre coisas boas pra vocês. Sempre pensamento positivo aí na cabecinha de cada um. E procurando fazer sempre o melhor com muita qualidade. Então por isso que eu sempre desejo pra vocês que Deus abençoe o lar e a vida de cada um. Que isso já é o suficiente pra gente correr atrás dos nossos objetivos. A família estando bem que é o lar e a nossa vida também que é o nosso pensamento principalmente. O resto a gente corre atrás. Tá bom pessoal? Então muito obrigada mais uma vez. Eu sempre agradeço e nunca vou deixar de agradecer pela presença de cada um. Que é muito importante aí pro meu canal. Eu fico muito grata por tudo. Muito feliz com cada comentário que eu recebo. E isso não tem preço. É uma das coisas da minha vida que não tem preço. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Não esquecendo que eu vou deixar a foto somente do que eu entreguei. Que é aquele mini tapete. Do jogo de tapete de duas peças que eu já tinha tampa do vaso. Mas eu não tenho a foto do mini tapete sozinho. Então eu vou colocar o jogo de banheiro de duas peças no final do vídeo. E das 22 toalhinhas aí que eu fiz. Tá jóia? Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e tchau tchau. Então pessoal, ó. Também antes de trazer as fotos. Eu já resolvi trazer como que ficou, né. Aqui no meu banquinho, ó. Ficou parecendo uma feira, né. Com tudo que eu produzi. Tem jogos de banheiro, jogos de suplá. Cada joguinho tem bastante peça. Jogo de pano. Então pra mim tá ótimo. Não vou reclamar que nem eu disse para vocês. Então tá aí a minha produçãozinha do mês de novembro. E eu vou deixar as fotos ali. As duas que eu disse que ia deixar no final do vídeo aí pra vocês. Vou deixar a foto do que eu produzi e já entreguei. Tá ok? É com essa visão aí que eu me despeço agora de verdade de vocês. Eu vou deixar as fotos ali. Tchau. 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 Tchau.